Coletânea dos escritos de Niteren Daishonin, Volume 1, Associação Brasil SGI Gosho 1. Atingir o estado de Buda nesta existência Cenário histórico Esta carta foi escrita para Tokijonin no sétimo ano de Kensho, 1255 Kensho Dois anos após Niteren Daishonin ter declarado seu ensinamento do Nam-myoho-nenge-kyo Nessa época Daishonin estava com 34 anos e vivia em Kamakura Onde se localizava a sede do governo militar Tokijonin era um fiel seguidor de Daishonin Que vivia em Wakamiya, na província de Shimosa Ele recebeu aproximadamente 30 cartas de Niteren Daishonin Incluindo carta de estado E um de seus principais tratados O objeto de devoção para observar a mente O objeto de devoção para observar a mente Tokijonin trabalhava para o senhor feudal de Chiba O comandante militar de Shimosa E tornou-se seguidor de Daishonin por volta de 1254 De todas as cartas escritas a partir de meados de 1255 Atingir o estado de Buda nesta existência É a que focaliza mais claramente os princípios do Budismo De Niteren Daishonin Vários outros escritos desse período Visam principalmente A refutar as doutrinas errôneas de outras escolas E analisar questões teóricas Esta breve carta Não só examina cuidadosamente as teorias Que Tientai formulou com base no Sutra do Lotus Mas também revela a prática específica Para atingir o estado de Buda Ou seja, a restação do Nam-myoho-renge-kyo Que a teoria de Tientai não expõe Myoho-renge-kyo é o título do Sutra do Lotus Para Daishonin, entretanto É muito mais que isso É a essência desse Sutra A revelação da lei suprema Nesta carta Está evidente a profundidade De seu pensamento E a convicção De que o Nam-myoho-renge-kyo É o único ensinamento Capaz de conduzir As pessoas A atingirem O estado de Buda Nesta existência Então vou começar aqui A leitura do Gosho Então é o primeiro Gosho Gosho 1 Atingir o estado de Buda Nesta existência Se deseja libertar-se Dos sofrimentos Do nascimento E da morte Suportados Desde o tempo Sem início E atingir Infalivelmente A iluminação Suprema Nesta existência Deve despertar Para a verdade Mística Inerente Nos seres vivos Essa verdade É Myoho-renge-kyo A recitação Do Myoho-renge-kyo Lhe possibilitará Compreender A verdade Mística Inata Em cada vida O Sutra do Lotus É o rei dos sutras Verdadeiro e correto Tanto nas palavras Como nos princípios Suas palavras São A realidade Fundamental E essa realidade É a lei mística Myoho É chamada De lei mística Porque revela O princípio Da relação mútua E inclusiva De um único momento Da vida E todos os fenômenos Eis porque Este sutra Constitui A sabedoria De todos os Budas A vida Em cada momento Abarca o corpo A mente O sujeito E o meio ambiente Dos seres sensíveis Nos dez mundos Também abrange Os seres insensíveis Nos três mil mundos Incluindo As plantas O céu A terra E até as minúsculas Acredite O ensinamentos O ensinamentos provisórios Conduz diretamente A iluminação E sem um caminho E sem um caminho direto A iluminação E pronuncia E pronuncia Renge Deve ter a profunda fé De que Mioho Rengekyo É sua própria vida Jamais pense Que os 80 mil E os 80 mil ensinamentos Sagrados Expostos pelo Buda Shakyamuni Durante toda a existência Dele Ou que os Budas E Bodhisattvas Das dez direções E das três existências Se encontram Em algum lugar Fora do Senhor A prática Dos ensinamentos Budistas Não o libertará Do sofrimento De nascimento E morte Se não compreender A verdadeira Natureza Da vida Se buscar A iluminação Fora de si Então Mesmo que realize Dez mil Práticas E dez mil Boas ações Tudo será em vão Isso se compara Ao caso De um homem Pobre Que passa Dia e noite Contando A riqueza Do vizinho Mas não consegue Obter sequer Uma ínfima Quantia Em benefício Próprio É por essa razão Que a escola Tiantai Afirma Abre aspas Se não despertar Para a própria Natureza Não conseguirá Erradicar Os graves crimes De sua vida Fecha aspas Esta passagem Significa que Se as pessoas Não despertarem Para a natureza Da própria vida A prática Será algo Austero Angustiante E sem fim Portanto Portanto Esse tipo De pessoa Mesmo que estude O budismo É considerada Não budista Em grande Concentração E discernimento Kiantai Kiantai Declara Que Embora Essas pessoas Estudem O budismo Suas concepções Não diferem Daquelas Não budistas Se o senhor Invocar O nome Do buda Recitar O sutra Ou Simplesmente Oferecer Flores E incenso Todos Esses atos Virtuosos Trarão Benefícios E fincarão Raízes Do bem Em sua vida Deve-se Empenhar Na fé Com essa Convicção No sutra Vimalakirti Consta que Ao buscarmos A condição De absoluta Liberdade Dos budas Na mente Dos mortais Comuns Descobrimos Que eles São entidades Da iluminação E que os Sofrimentos De nascimento E morte São nirvana Consta também Que Se a mente Das pessoas É impura Sua terra É igualmente Impura Mas se sua mente É pura Assim É sua terra Portanto Não há duas terras Pura E impura A diferença Reside apenas No bem E no mal Da própria mente Isso se aplica Tanto aos budas Como aos mortais Comuns Quando uma pessoa É dominada Pela ilusão É chamada De mortal comum Mas quando Iluminada É chamada De Buda Tal situação Se assemelha A um espelho Embaçado Que brilhará Como uma joia Quando for polido A mente A mente que se encontra Encoberta Pela ilusão Da escuridão Inata Da vida É como um espelho Embaçado Mas ao ser polida Tornar-se-á Como um espelho Límpido Que refletirá A natureza Essencial Dos fenômenos E da realidade Manifeste Profunda fé Polindo Seu espelho Dia e noite Como deve Poli-lo? Não há Outra forma Senão Recitar O Nam-myo-ho-renge-kyo Qual é então O significado De Myo? Myo É simplesmente A misteriosa Natureza De nossa vida A cada momento Que a mente Não consegue Compreender E que não pode Ser expressa Em palavras Se observarmos Nossa mente Em qualquer momento Perceberemos Que ela não Apresenta cor Nem forma Para comprovar Sua existência No entanto Não podemos dizer Que ela não Existe Pelo fato De Incessantes Pensamentos Nos ocorrerem Desse modo A mente Não pode Ser considerada Como algo Existente Nem Inexistente A vida É de fato Uma realidade Impalpável Que transcende Tanto as palavras Como os conceitos De existência E não existência Não é existência Nem não existência Porém Mostra características De ambas É a entidade Mística Do caminho Do meio Ou seja A realidade Fundamental Mio Mio É o nome Dado A natureza Mística Da vida E Ho As suas Manifestações Renge Que significa Flor de Lotus Simboliza As maravilhas Da lei Se compreendermos Que nossa vida Neste momento É Mio Então compreenderemos Também Que em outros momentos Ela é a lei Mística Essa percepção É a natureza Mística De Kyo Ou Sutra O Sutra Do Lotus É o rei Dos Sutras O caminho Direto Para a iluminação Pois explica Que a entidade De nossa vida Que manifesta Tanto o bem Como o mal Em cada momento É na verdade A entidade Da lei Mística Se o senhor Recitar Mio Ho Ren Gekyo Com profunda fé Neste princípio Infalivelmente Atingirá O estado De Buda Nesta existência Eis o motivo De o Sutra Declarar Abre aspas Após Após eu ter Entrado Em extinção Deve abraçar E manter Este Sutra Essa pessoa Segura E infalivelmente Atingirá Atingirá O caminho Do Buda Fecha aspas Não tenha Mínima dúvida Disso Respeitosamente Mantenha fé E atinja O estado De Buda Nesta existência Namyo Ho Ren Gekyo Namyo Ho Ren Gekyo Nítirin Mínima dúvida